Ser mulher é tudo de bom, né? Ser guerreira, trabalhadora, não está bem conduzir o lar. Ser mulher é ultrapassar todos os dias as barreiras de gênero que são impostas pela nossa sociedade. É viver desafios e conquistas diárias. Que um dia a gente consiga atingir a nossa tão sonhada igualdade de gênero. O mundo melhor. O meu sonho é que todos os dias a gente consiga ter as mesmas oportunidades que as outras pessoas sem ser questionada por ser mulher. É ter a certeza que deixarei para minhas filhas um legado de coragem, princípio e valores.